Fala galera, aqui é o Wilker Cavalcante, estou aqui do lado da nossa querida delegada Patrícia Domingos que está vivendo talvez aquele pior momento de sua vida no tocante de sua profissão. Delegada, ontem, no dia 30 de julho, todos nós ficamos sabendo de forma surpreendente, pela mídia assim também com a senhora, o processo administrativo que foi aberto contra a sua atuação na antiga decaspe. Fala um pouquinho para a gente, como foi que você recebeu essa notícia e do que se trata? Nos causou uma surpresa muito grande que a gente tenha tomado conhecimento de um processo administrativo pela imprensa. Antes do processo administrativo houve uma sindicância, que é uma apuração prévia. Eu não fui comunicada sequer da sindicância e muito menos do processo administrativo, ou seja, em fase de sindicância eu poderia ter sido chamada para ser ouvida, para ter justificado, explicado o que quer que estão me acusando, e de fato eu tomei conhecimento ontem pela imprensa, acionei meus advogados, eles já estão solicitando a cópia desse procedimento, eu posso afirmar de antemão que eu não cometi infração disciplinar nenhuma, o que está sendo apurado são infrações disciplinares, certamente eu não cometi nenhuma, a minha reputação é alibada, a minha conduta profissional, a minha reputação e a minha história no estado de Pernambuco elas falam mais alto que qualquer tipo de acusação que possa ser imputada a minha pessoa. Nós fizemos história em Pernambuco, tudo o que eu fiz dentro da ADCASP foi trabalhar, foram 15 operações, 49 políticos e empresários presos, 13 milhões recuperados para o estado de Pernambuco, então causa muita estranheza que a gente se veja surpreendido com uma situação como essa. Eu não posso entrar em detalhes sobre o PAD, o processo administrativo, porque ele é sigiloso, de acordo com a lei estadual 6.123, e já solicitei ao corpo jurídico da ADEP que apure quem deu causa ao vazamento dessas informações que deveriam ser sigilosas do processo para a imprensa, para ser apurado e para que o responsável possa também ser responsabilizado por ter feito isso, porque isso expõe o servidor a uma situação vexatória de ter que estar nesse momento tendo a sua imagem exposta de forma indevida. Obrigada, eu posso falar, talvez, em nome da direita conservadora de Pernambuco, que a gente sente muito por esse momento que a senhora está passando agora, a gente acompanha o seu trabalho há um tempo já, e, assim, como é que posso falar, pessoas? É revoltante, é revoltante porque uma profissional, como você mesmo já falou, de reputação ilibada, um profissional extremamente competente naquilo que se dispõe a fazer na sua atuação, está passando por isso. Eu vou, mais uma vez, reiterar os nossos lamentos pelo momento que a senhora está passando agora, dizer que a direita, em Pernambuco, o povo de bem pernambucano está do seu lado, está lhe apoiando, e vai lhe apoiar quantas vezes for preciso, certo? A gente está do seu lado, a senhora tem a nossa palavra, e eu peço licença aqui à senhora agora para poder me afastar um pouco, para falar um pouco do seu chefe, nosso querido governador de Pernambuco. Paulo, não tem nenhuma criança aqui, tá bom? A gente sabe que todo esse processo que tem acontecido com a delegada Patrícia Domingos, ele é proveniente da sua gestão. Não tenho provas, não posso afirmar com absoluta certeza, mas quem está nesse meio já há bastante tempo, sabe que tudo que a delegada Patrícia Domingos está passando hoje, eu tenho certeza que ainda vai passar, é proveniente de sua gestão, da sua incompetência, e da sua máquina destruidora de reputações. Mas dessa vez, você não vai conseguir. Liberta Pernambuco, está aqui, pernambucanos de bem, brasileiros de bem, lutamos, estamos lutando, e continuaremos a lutar contra a sua péssima gestão. Governador, nos aguarde, sua monarquia vai ruir. Obrigada.